Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do Youtube. Pessoal, mais um vídeo falando sobre signos e hoje a gente vai estar falando sobre o signo de Libra, ok? Previsões para este mês de abril, previsões e dicas, né? Coisas que podem ajudar, né? Podem ajudar a pessoa a melhorar, pessoas destes signos, né? Os Librianos, né? Pra quem não sabe, são o pessoal de Libra, são os Librianos. Então hoje eu estarei fazendo o jogo de tarô, certo? O jogo de cartas, viu gente? Previsões para este mês de abril, segundo o jogo de tarô para o signo de Libra. Lembrando que será apenas o primeiro vídeo do dia, tá ok? E logo mais pra frente estarei falando sobre o signo de escorpião também. Hoje, agora, né? É sobre o signo de Libra, tá ok? E você que é de escorpião ou outro signo, dê uma olhada no canal, né? Para este mês de abril, já falei sobre alguns signos e estarei falando o resto, né? O decorrer da semana sobre os outros que ainda faltaram, tá ok? Então é claro, já vai logo se inscrevendo no canal e deixando o seu like nesse vídeo, tá ok? E logo embaixo, assim, na descrição do vídeo, gente, eu estarei deixando os contatos para vocês, se caso desejarem, né, uma consulta particular, tá ok? Então, para que o vídeo não se alongue muito, né, apesar que não é um vídeo muito longo, né, mas já vamos lá para o jogo, né, a tiragem de tarô para o signo de Libra. Vamos lá, pessoal, né, fazer o jogo de Libra, né, para este mês de abril, né, seguindo a sequência aí de vídeos. E hoje a gente vai estar falando sobre o signo de Libra, tá certo? Para estar fazendo essa tiragem para o signo de Libra. E como essa primeira tiragem aqui, a gente vai falar sobre o trabalho e a questão da vida financeira. Para este mês já abriu previsões, dicas, né, que serão importantes para este signo. Lembrando, gente, se vocês também, né, tiverem, né, curiosidades para saber de outros signos, basta vocês darem uma olhada no canal, porque já falei aqui também sobre o signo de Ares, de Touro, de Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, tá ok? Então, basta vocês pesquisarem lá no canal. E é claro, gente, se inscreva, viu, se inscreva no canal e deixe o seu like. Agora vamos falar na questão de trabalho e vida financeira para o signo de Virgens, né. Na questão do trabalho, gente, tá ok? Principalmente no financeiro. Primeiro, pessoal de Libra, tome cuidado em certas decisões aí que você pode tomar, né. Tome cuidado aí, não extrapole muito nas decisões. Principalmente se você tem algum tipo de trabalho que envolve pessoas, né, que você tem que lidar com pessoas, então tome cuidado com certas decisões suas, né, que isso pode acabar afetando, tá certo? E outra coisa, pessoal de Libra, se caso aparecer coisas novas a você, principalmente na questão do trabalho, quem tiver empregado aí, se aparecer coisas novas, né, analise, né, veja se essa proposta é boa, né, e não pense muito. Se caso for melhor para você, pega e ó, vai em frente, tá certo? Vai em frente que tudo dará certo. Principalmente nesse mês, aproveite este mês para realizar coisas novas. Só tome cuidado para não extrapolar em certas decisões, tá ok? Agora, em questão de dinheiro, né, pode ficar tranquilo que vai ter. Só tome um pouco de cuidado, tá certo? Com certos impulsos, porque o dinheiro vai ter bastante, certo? Dinheiro vai aparecer bastante. Ou seja, né, vai ter muito dinheiro, vai ser muita bolada de dinheiro. Só que tome cuidado na questão do gastar, tá certo? Porque vai vir muito dinheiro, mas pode acontecer aí, o uso mal indevido pode acontecer de acabar muito rápido. Então, se ganhar dinheiro, economize um pouco mais, pense antes de gastar, tá ok? Para que não, né, se não fique, tem dinheiro e acaba, e sai devendo, né? Então, tome um pouco de cuidado nessa questão. Agora, vamos falar do amor para o pessoal de Libra, esse mês de abril. Lembrando que essas são previsões para o mês inteiro, viu gente? Vamos falar de amor para o, para, de amor, né, para o signo de Libra, nesse mês de abril, tá ok? Hum, amor, quem quer saber, né? Questão do amor, pessoal de Libra, ó, vai ser um mês bom, vai ser um mês bom. Se você for solteiro, e se você for mulher, né, mulher solteira aí, tá certo? Ó, use mais do corpo, tá ok? Pode usar mais do corpo, é, vamos dizer assim, aproveite esse lado sedutor, se você for solteiro, né, é, vamos dizer assim, artimanha da mulher, tá certo? Invista mais na sedução, né, no charme, que tudo dará certo. O homem também é a mesma coisa, invista mais no charme, na conversa, né, vamos, ou seja assim, é, conquiste mais as pessoas com esse poder de sedução que irá ajudar bastante, tá ok? Agora, se você for casado, tá ok? Se você for casado, tome um pouco de cuidado com ciúmes, principalmente em relação ao corpo, tá certo? Principalmente em relação à sedução, é um mês que o pessoal de Libra aí, tanto faz casado ou solteiro, né, vai tá mais atraente, principalmente na questão do corpo, ou seja, ah, corpo bonito vai chamar muita atenção, né, vai tá mais atraente, vai chamar muita atenção das outras pessoas. Então, tome um pouco de cuidado aí com ciúmes, tá certo? Que isso pode acabar até atrapalhando aí a vida conjugal, a vida a dois, tá certo? E, é claro, e com certas dúvidas, isso pode atrapalhar, tá certo? É, vamos dar um exemplo aqui, você, este mês você vai tá mais sedutor, ou sedutora, né, casado, e pode aparecer certas dúvidas aí do companheiro, ou seja, ah, fulano pode tá me traindo, porque ele tá mais assim, mais espojado, né, tá atraindo olhares de outras pessoas, Então, tome um pouco de cuidado aí se você é casado, pode tá atraindo dúvidas, né, e ciúmes de outras pessoas, ou seja, do seu companheiro. Então, tome um pouco de cuidado aí pra que não vire uma coisa negativa pra vocês, tá ok? Agora, vamos falar na questão da saúde, né, a questão da saúde pessoal de Libra, este mês de abril. Vamos dar uma olhada, o que as cartas tem a dizer sobre a saúde para o pessoal de Libra, este mês de abril, né? Saúde é sempre bom a gente olhar aqui. Questão da saúde pessoal de Libra, né, as cartas estão dizendo pra vocês, é, investir mais no seu corpo, tá certo? Se dedicar mais ao seu corpo, né, vai ser um mês de sedução pro pessoal de Libra, né, um mês que o pessoal de Libra pode usar o poder do corpo, então invista um pouco mais no corpo, né, se cuide mais, vamos dizer assim, o corpo, quer fazer uma ginástica, um regime, será um mês bom pra isso, pessoal de Libra, tá ok? Também, pessoal de Libra, não se abale muito, ou seja, emocionalmente, tá certo? Não deixe a emoção aí tomar conta, porque pode dar uma atrapalhada aí, principalmente mulheres, tá certo? Ao contrário disso, terão a saúde forte, né, terão a saúde de ferro, né, mas tome cuidado com esse lado emocional, tá certo? Principalmente na questão do abalado, principalmente se você for casado, tiver um companheiro, tome bastante cuidado, esse lado emocional aí pode acabar atrapalhando. Uma dica boa é o que? Fazer certos exercícios de relaxamento, ou seja, uma caminhada, né, uma ida em lugares mais quietos, em lugares mais tranquilos, que isso vai ajudar bastante, principalmente se você for mulher, tá certo? Porque se você for mulher, se você for mulher pra quem é de Libra, esse mês vai tá mais, vamos dizer assim, vai tá mais focado em você, mulher de Libra. O homem também, mas vai tá mais puxado pro lado da mulher, o lado feminino, tá certo? Então tome um pouco de cuidado aí nessa questão do lado emocional, tá certo? Que isso pode atrapalhar. Então procure fazer caminhadas, ficar um pouco em lugares mais silenciosos, tá certo? Que isso vai tá ajudando bastante esse lado emocional, tá ok? Agora vamos ver aqui algumas dicas, né, que podem tá ajudando o pessoal de Libra este mês de abril, né, as dicas importantes aí, caso vocês queiram, né, fazer ou passar pra outras pessoas também, que é muito legal, é muito importante isso. Dicas pro pessoal de Libra, né, vamos citar aqui alguns banhos. Hum, como é um mês bom, um mês atraente pro pessoal de Libra, né, eu tenho um dico de dois banhos aqui pra vocês. O banho de rosa amarela, tá ok? Que é um banho, praticamente um banho sedutor, tanto faz pra esse lado corpóreo, também como pro lado do financeiro, que é o banho de rosa amarela, sempre do pescoço pra baixo, tá ok? E o banho de funcho, tá certo? Pra tá limpando esse lado atrativo, abranando, ou seja, pra tá controlando também certos impulsos emocionais, que ajuda bastante. Então, o banho de rosa amarela e o banho de funcho irá ajudar bastante. Quem pode tomar esse banho? Ou mulher ou homem. Não tem necessidade de ser só a mulher de Libra, ou só o homem. Pode ser a mulher ou o homem que pode estar tomando esse banho, que vai ajudar ambos os sexos. Agora vamos citar aqui alguns números que poderão dar sorte este mês de abril pro pessoal de Libra. O número 11, o 36 e o número 26, tá ok? São três números aí da sorte pra você esse mês, que é o 11, o 36 e o 26, tá ok? Então é isso, pessoal. Então, pessoal, vocês viram aí, né, para o pessoal de Libra, né, um pessoal que é um pouco, se emociona um pouco mais, acaba esse lado emocional se levando muito, né? Apesar que eu não conheço muita gente de Libra. Mas pelo menos o segundo Altaru, né, deu algumas dicas, algumas orientações aí do que podem e o que não pode acontecer com vocês esse mês de abril. Lembrando que será um mês excelente para esse ciclo. Então aproveite, tá ok? E como eu havia falado no começo do vídeo, que estarei deixando aqui pra vocês, né, os contatos para consulta de tarot. Gente, lembrando, muita gente pergunta pra mim se o jogo de tarot, ele é, vamos dizer assim, ele é gratuito. Então, gente, o jogo de tarot e o jogo de búzios, ele tem um custo sim, tá ok? É, mês passado, ou seja, algum tempo atrás, eu tinha feito um, tinha feito uma certa promoção, dizendo assim, pra, pra pessoas inscritas do canal. Hoje já, o jogo já voltou ao preço normal. Muita gente fala, mas este jogo, ele não deve ser gratuito? Sim, gente, realmente é um jogo que deve ser gratuito, mas, é, muitas pessoas que fazem esse jogo de tarot, jogo de cartas, jogo de búzios, vai me entender. As coisas não funcionam bem desta forma, certo? A questão do fazer a caridade, a questão do fazer o jogo gratuito, isso eu já faço aqui no canal, tá ok? Eu já, né, igual estou fazendo agora, trazendo informações, dicas e previsões para os signos, aqui, já estou trazendo aqui pro canal, isso é uma forma de caridade, tá ok? Faço também, é, todas as quartas-feiras, os jogos de tarot também, livre, né, pra tá dando orientação, dicas pra, pra certas pessoas que participam das lives. Então, se você deseja, né, eu não tenho condição de pagar uma consulta, não tem problema, gente, acompanhe o canal, porque toda quarta a gente tem a live ao vivo, certo? E você pode estar fazendo a sua pergunta aqui. Lembrando também, que, se esses vídeos derem resultado, ou seja, se esses vídeos, né, derem resultados de signos, né, esses vídeos de signos, e as previsões, segundo o tarot, é, tiverem dando resultado, estarei trazendo aqui para o canal, todo início de mês, tá ok? Então, já vai logo se inscrevendo no canal, deixando o seu like e compartilhando. E é claro, gente, se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, basta deixar nos comentários deste vídeo aqui, que estarei respondendo em breve. Lembrando que este é o único canal do YouTube, o único canal, principalmente o que se fala de religião, tá ok? Que fala de Umbanda, né, que fala de espiritismo, do mundo espiritual, geral, de um modo geral, claro, porque aqui a gente não só abrange a Umbanda, mais todos os temas, este é o único canal que responde a todos os comentários, e é eu pessoalmente que respondo aos comentários, tá ok? Eu mesmo pessoalmente. Então, se inscreve no canal e deixe seu like, tá ok? Então é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado, né, até o próximo vídeo e axé a todos!